E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Bach, especificamente com o Bach Gaiden e o Enchi Que mano, eu não tô acreditando, apareceu muita gente Eu tinha feito um vídeo sobre Tamba, o retorno dele Depois eu fiz um vídeo sobre o fato que o autor de o Enchi prometeu que teria surpresas, personagens surpresas aparecendo aqui de o Enchi E aí tudo mudou Eu tinha falado que ia mudar coisa, que ia ter adição, mas eu não imaginava que ia ser tanta Apareceu o jeito pra caramba e eu não sei nem quem são os personagens, tô bem perdido aqui Porque eu não li tudo sobre Garota, então eu não sei o que aconteceu com cada personagem Eu não sei se modificou algumas coisas Cara, eu tô realmente de boca aberta aqui com o que rolou nesse capítulo Mas enfim, deixa de resenha, você sabe como é que funciona, tem um cardzinho aqui em cima com toda a narração de o Enchi E simbora pra história E cá estamos com mais um capítulo de Bike Guide em um Enchi E esse capítulo a gente já vê de cara aí, no caso, a luta de Taizan versus Yanagi Sabemos que ela não acabou porque temos que saber quem venceu e como isso aconteceu A gente sabe que o Taizan conseguiu o dinheiro, então provavelmente ele vai vencer de alguma forma E aí que a gente vê que o Yanagi fica brincando com tudo aquilo ali Ele foi covarde, ele conseguiu aquele espaço, aquela oportunidade Porque usou o nome da filha aí de Taizan contra ele E isso realmente pesou e muito na cabeça dele Ele abrindo uma lacuna intensa E a gente vê que o Taizan começa a botar pressão ali nos músculos e do peito Do que sobrou dele pra tentar estancar o máximo possível aquilo que aconteceu Mas ainda assim sabemos muito bem que ele agora está envenenado Até porque aquela mão é a mão envenenada do Yanagi E pegou ali no Taizan O Yanagi começa a tirar onda e como sempre ele está tentando ali né Falar coisas sentimentais ali que evoquem raiva do Taizan E até mesmo consegue porque o Taizan dá um belo de um soco no seu rosto Um soco tão poderoso que o cara voa velho Ele voa e bate na árvore E depois que ele está tudo arrebentado e a gente até mesmo vê o rosto dele Que está todo quebrado até o globo ocular está pulando pra fora O Taizan vai até ele calmamente e segura pelo pescoço com a mão Com a mão só ele levanta o cara e começa a ameaçá-lo Pra que ele não ousasse falar, pronunciar ou qualquer coisa do tipo Com relação à filha do Taizan Ele literalmente fica furiosíssimo e começa a espremer-se o pescoço Mas o Yanagi apenas se diverte com isso Porque ameaçar a vida dele, ameaçar a morte ali Não é nada pra ele, na verdade é cumprir o desejo dele Lembra lá que eu já falei várias vezes aqui no canal Que a derrota só vai vir quando o Yanagi morrer Se o Yanagi não morrer, é como se ele nunca tivesse sido derrotado Isso é derrota pra ele, é ele ser morto por alguém E aí vemos que a vitória é dada pelo Taizan Pelo que dá a entender, porque o megafone começa a tocar ali E rapidamente o Taizan larga o Yanagi naquele jeito E o Yanagi meio que fica desesperado Pelo que dá a entender, o Yanagi realmente queria morrer Ele realmente queria ser ali morto pelo Taizan Porque sem isso a derrota dele nunca seria completa E assim o Taizan o abandona Tempo vai e vemos que a filmagem acaba Está ali Kuga, o chinês Também temos ali o amigo de Mumon e o Mumon assistindo Onde o Mumon tá bem compenetrado, tá bem focado em tudo que aconteceu E depois disso, vemos ali o amigo dele que começa a comentar sobre tudo Sobre o que aconteceu, eles começam a analisar E o Mumon ele fica apenas focado nesse cara O cara que matou o Taizan Mesmo depois de Taizan vencer ele, não tinha o que fazer O cara simplesmente matou o Taizan a longo prazo Enfim, o fato é que a gente vê que o Mumon quer ir atrás do cara Quer descer a porrada Mas não é tão simples assim, né Inclusive, até mesmo o amigo dele vai explicando O próprio Kuga entra na conversa também E aí eles começam a comentar sobre as habilidades do Taizan Inclusive aquela habilidade de expulsar o veneno De fazer aquela concentração muscular Até mesmo mostra o flashback aí Mostrando ele usando essa habilidade E com isso, é até explicado Que o amigo de Mumon Ele aprendeu a usar isso Ele se concentrou bem e usou isso em flores Em árvores Só que não funciona tão bem como ele esperaria que funcionasse Inclusive, ele até mesmo fica achando que isso seria interessante Que ele poderia até mesmo lutar contra o Kuga ali E aí se vê aquele brilho de tipo Valorização, gratificação, de glória, de coisa boa É como se Taizan tivesse influenciado todos ali O próprio Taizan passou para o Kuga E para o amigo de Mumon Uma vontade imensa de lutarem Inclusive, deixou eles mais empolgados E assim, vemos, né Que o Mumon acha que ele brega pra caramba Acha muito estranho a forma como eles estão lidando com tudo E vemos que o Kuga continua empolgadado Dando sorriso É muito engraçado, né Porque ele é um japonês negão E muito trevoso E quando dá sorriso é muito estranho Parece que fica mais sombrio ainda O Chinese entra ali na situação Começa a explicar como é que tudo vai funcionar Pra ele entrar nessa questão do Yuan Shi O que ele tem que fazer Todos começam a se levantar ali Inclusive, o próprio amigo dele se levanta E vai fazer um acordo com ele E dizer que ele pode entrar Desde que ele pague a taxa de inscrição E essas paradas E também, até mesmo Faz meio que um pacto de amizade ali E os dois acabam apertando a mão E naquela hora Vemos que Não é tão fácil assim E o próprio Mumu Fica pistolaço Porque as coisas não é Do jeito que ele quer Ele faz uma careta de raiva pra caramba Enquanto ele tá na raiva ali O próprio amigo tenta conversar com ele Acalmá-lo E a gente vê Algumas coisas sendo estabelecidas Que ele tinha que fazer Ele podia fazer pra ganhar dinheiro Onde ele começa a pensar E o amigo dele vai dando dicas E até mesmo falar pro próprio Kuga Que podia fazer alguma coisa E assim quando ele vai se levantar O Kuga diz Olha Com aquela respiração das trevas Isso é muito engraçado Quando ele respira Sai trevas De dentro dele É muita onda isso Ele começa a explicar Que tem como ele ganhar dinheiro No mercado de luta Que tem subterrâneo Do submundo Que é por baixo dos panos E ali Ele acha aquilo interessante E ele começa a explicar Que tem um local Que é sangrento Que é só envolvendo a máfia Que ele pode lutar lá E ganhar dinheiro com isso E isso seria interessante pra ele Já que ele precisa de dinheiro Pra entrar no Yuan E assim Vemos que O Kuga acaba se empolgando Já que o Momon quer fazer isso E aí corta pra Um momento da luta Momon já está pronto pra lutar E vemos a plateia Em loucura E tem algumas pessoas específicas aqui Tem um cara que está sentado ali Observando a luta Como se fosse um juiz Tem um cara que está escondido Do lado de Kuga Lá atrás E aí a gente vê Quem são cada um Primeiro a gente tem Um cara que parece muito Kajuara Ou Fujiwara Dependendo da tradução Que foi um dos caras Que lutou Com o Tamba Mas talvez não seja O rosto está muito diferente Ou talvez seja Outro personagem E tem um cara Que é Kaolho Que parece Muito Um filho de Matsujo Mas também pode ser O rei de Ishimura Acho que é assim que chama Que é o discípulo De Kuga Então Alguém aqui Pode ser Um dos caras aí Então São personagens Que estão vindo pra obra Podem ser personagens Até mesmo De Garouli De Shishinomon E eu não sei Identificar quem são eles Tá Mas pode ser Tanto o Fujiwara Como também pode ser O filho de Matsu Ou o rei de Ishimura De Mumu E a gente tem O próprio Mumu Que está empolgadíssimo Para lutar E tal E ele vai correndo Para lutar E o que ele está lutando O que a gente menos espera O cara que ele está lutando É o Tamba O Tamba vai lutar com ele Porém Não tem A explicação De o que aconteceu Quem ganhou Quem perdeu Simplesmente não tem E aí A gente vê Que é mostrado O Dopo Conversando Ali com o Tokugawa Enquanto ele alimenta As carpas dele E nesse momento A gente tem mais detalhes De eles conversando Batendo papo E esse papo É centrado No Taizan E os conhecidos Ali das coisas Que aconteceram Inclusive Se é mencionado Que Taizan Lutou com o Dopo Lá na arena Em outros dias Em outros momentos Interessante Tudo isso Inclusive Isso vai fomentando mais De que a gente precisa Ter mais história Do Dopo O Bakigai De lá O Kenjin Que mostra até mesmo O pai De Yujiro Precisaria acontecer Realmente Porque daria pra chegar Até nesse momento Da luta deles dois Mas infelizmente Isso não vai acontecer Até então Até onde a gente sabe E aí a gente vê Que eles começam a comentar Sobre tudo Sobre quem é quem O que Momo tem aprontado E até mesmo Como estão as coisas Inclusive O Tokugawa Começa a falar Que o Momo Desapareceu Depois que Taizan Faleceu Ele sumiu E foi Em algum lugar O próprio Dopo Vem tentando encontrar Momo Há muito tempo E se é falado Sobre justamente O Momo E a criança Apostar melhor Para ele E aí vemos Que ele está Indo justamente Para aquela parada De boxe Que ele lutou Lá Que até o cara Foi massacrado Lá Que ele conheceu Aquele outro cara Que usava o caminho Do vazio E ele começa A conversar Ele quer Meio que apostar Ali na luta Para poder No caso Ganhar mais dinheiro Inclusive O cara vai Mandando ele ter calma Porque tem outras coisas Que ele precisa Falar para ele Inclusive Tem uma pessoa Que está procurando Por ele Pelo que não entender E aí O que a gente Acaba vendo É que O Dopo Aparece E o Dopo Em si Ele chegou lá Pagando uma Continha Imensa Para o cara E provavelmente Para poder Entrar em contato Com o Mumon E assim Chegamos no momento atual Onde o cara Está dizendo Esse cara chegou aí Queria falar contigo Quer saber das coisas Inclusive Trouxe dinheiro Para você E pelo que vai entender É que ele está pagando Todo o valor Da inscrição Ajudando o Mumon A ter o valor Da inscrição Para poder ele lutar No Yuanche E assim Ele consegue Esse valor E acaba até mesmo Recebendo O convite Para o Yuanche Assim podendo Entrar No combate E principalmente Chegar mais próximo Possível do Yanagi Chegar mais próximo Possível dos outros Lutadores mais poderosos E com isso Ele vai ganhar Mais resistência Mais força E poderá Derrotar o Yanagi E assim Chegamos ao fim Do capítulo E é isso aí pessoal Vamos ficando por aqui Meus amigos O que foi isso Que aconteceu Primeiro A gente teve aí A explicação De como o Taizan Venceu E que ele sufocou O Yanagi E iria matá-lo Porque ele Menosprezou Ele falou mal De sua filha Mas só não fez isso Porque O cara lá Falou que ele Tinha vencido Então não tinha Por que ele lutar Isso meio que Acolamou ele E deixou o Yanagi Meio que louco Porque ele queria ser morto Ele queria conhecer A derrota dele Mas isso não aconteceu E também A gente viu Que de fato O Mumu Ele Foi levado A um local Onde tinha Muita gente Importante Primeiro que a gente Tem um cara Que parece Fujiwara Não sei se é Pode ser Não sei Eu não entendi Que era o cara Que estava assistindo Ali sentado Também tem outro cara Que estava de social Junto com o Kuga Que aí Eu fiquei mais perdido ainda Porque quem usa social Geralmente É o filho De Matizu Josan E ele tem cabelo preto Liso E tem o rosto afeminado Só que esse cara Estava caolho E pelo que eu lembro Quem ficou caolho Foi rei de Ishimura Lá de Shishinomon Que era o discípulo De Kuga Então Eu não sei mais Eu não sei mais Quem estava ali Quem são esses personagens E depois a gente viu Também Que apareceu O Tamba O Tamba Estava naquele Evento Naquela luta Ele lutou Com o Mumu E eu não sei Se ele perdeu ou não O fato é que o Mumu Costava com o dinheiro ali Se aquele dinheiro Era da vitória Ou da derrota Eu não faço a mínima ideia O foco O fato é que ele juntou Uma grana E com isso Ele conseguiu o suficiente Pra poder Pelo menos tentar Entrar em outros torneios E aí Tentar até mesmo Falar com cara de boxe Pra ganhar mais dinheiro E aí Aparece-me o Dopo O Dopo aparece Pra ajudar o Mumu A entrar no Torneio Do Parque de Diversões Mano Foi muito personagem Que apareceu aqui Do nada Uns 4 Personagem apareceu Gente de Garuda Gente de Bach Gente de Xixi No Monco Meu Deus do céu Muito bom Gostei pra caramba E eu quero ver Aonde isso vai dar O que vai acontecer Mais pra frente E eu tenho certeza Que mais coisas Relacionadas a Garuda Vão acontecer Se Tamba apareceu aqui Que não era pra aparecer Ele vai voltar de novo E ainda vai ter A participação dele Que já era confirmada E muito mais Mano O hype Tá lá em cima Só ficou triste Porque a luta Não foi mostrada E eu acho Que isso aí Não aconteceu Porque Iria quebrar A narrativa Tanto de Yuenche Como também É só pra instigar Dar a vontade E até mesmo Fazer aquela parada De ó O Tamba Ele é forte O Tamba Ele não é forte Dá essas perguntas Pra gente Enfim Vamos ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Dá aquele like Comenta Deixa se inscrever E ativa o sininho Pra estar recebendo notificações Deixa o vídeo Que eu posto aqui todo dia Beleza? Valeu Falou Fui